Testar muito bagulho Eu acho que talvez fique bom Você tá ao vivo ao mesmo tempo que um brother meu O que eu faço? Abre as duas lives e fortalece os dois meus parceiros Trabalho em equipe Nossa, ainda bem que o cara do meu time banha um chaco, velho Mas eu não vou xingar ele Às vezes ele não me conhece Ah, baniram o chaco lá também Quer ver? Vou fazer ele assim full AD agora E vou dar mais ricado que eu de chaco Full build Hello, everybody Façam suas apostas, rapaziada Caralho, mano Subiu um pé do meu chinelo Quem vocês acham que vão ganhar? Vai ganhar Esse jogo vim de Conquer porque tinha Garen e Leone Eu não vi que ia ter uma Sejuani Mas foi bom também Joguei bem Fair play pros caras terem uma chance Não tá não Já já tem mais Vamos ver um crack em ação agora Mais que esse do que um pipimento Quem aí confia no Teio? Eu confio no Teio Vamos confiar no Teio em todo mundo Eu nem peguei o Aronga, velho Boa, bot Aí jogaram, pô Nossa, acabou o game já, velho Podia tentar dar um gankzinho top agora Mas o plano de jogo é afundar o bot Jogar sem ataque speed é meio triste, hein, mano Dá B aí, pô Eita, deu Caralho, fio os bad Nossa, eu sou muito lixo, mano Joguei mal porque sou o caralho Esqueci que aqui eu tenho ult, mano Lá, meu bot tomou o trade, velho Eita, tá rolando uma discussão aqui Saudável no meu time Cara, não gostei dessa runa de tenacidade no Nessim Pior que essa cara que tá dando rage E tiltou o meu Rakan É... O cara é pior mamute aqui em mim Nem sei quem que é esse cara aí Ai, fudeu, hein, mano Boa, force break e drag Nossa, os cara ainda trollaram o top Falou, Janzinho Caralho, velho Rolado Shiske Fé Eu mandei biribiri e o cara mandou eu ter fé Da alianzada, obrigado Sem fé, ninguém chega a lugar nenhum Aí, anzada Oh, meu Deus Nossa, mas você é cego, hein, mano Obrigado aí pelo lixo Tá de 1 em 3 essa leona O que é, velho? O cara tá vivo Fog e champs Cara, soltar o arauto mid Ia ser bem melhor, velho Pelo fato de eu estar quebrando o mid Mas quebrar o top também foi legal Ai, olha o lado, né, velho? É assim que ela tem pimenta, né O cara até escreveu ali, ó Deve ser um olheiro Tamo junto Welcome Welcome to the stream Opa Opa Eita Aí, biribiri desumilde Pior que minha runa agora do jeito que ela tá Ela é muito boa, velho Tipo, eu não odeio jogar contra o Zaya, velho Porque eu acho ok Mas o boneco é muito roubado, velho Zaya afidada é tipo frielo, mano Tô valendo maior grana Fazer uma GA Calma aí Farma o mid lá, pô Também preciso de campo Eita Foda-se Cai, mas cai atirando Foda-se Nossa, pior que eu dei um capos, maluco Morreu Moscou CD do E da Leone é muito baixo Pode dar bobeira, não Fazer o DG e fazer o Baron I need your love Pegar a DGzada Baronzada GGzada Não, não briga não, briga não Ele é engaged, né, velho Não é pra engajar isso Pra gerar o base DG, visão Baron, GG A gente vai fazer DG Puxar o mid, pegar a visão Puxar o mid, fazer o Baron Os caras brigarem e eles perdem Na real não é pra gente brigar Eles querem brigar A gente não vai brigar Deixa aqui, eu lá Aí, puxa o mid E vamos pegar a visão agora Tentar tomar uma pica off aqui A wave aqui primeiro, família Meu amigo Jogaram o que sabe, mano Respeita Eita, tô sem smite Ele sabe disso? Tá em casa, tá em casa Porf Porque eu fui ajudar Tu fez certo Eu não tinha smite Era sair pra cima Ah, o cara, tipo Ele veio e me ajudar Ele, tipo Ele acertei me ajudar Porque eu não tinha smite Isso aqui Ele errou no lugar de sair ali, né Eita, dá pé Nossa, eu trolei pesado Não sei o que houve Mal Lol, velho Eu trolei pesadíssimo Pior que esses três Vão trollar agora também Mas tudo bem Eles tem o vale troll deles Vamos de... Sei lá, velho Fala alguma organização troll aí, rapaziada Tá safe Tá em casa Ei, será que vai ter que esperar o bar Vai ficar do lado da Zay E dar desengage Que eles vierem Boa, galera Tá na Disney, hein Ou a gente tá na Disney, né A gente tá na Disney O que é isso? 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 O que é isso?